Lembra do nosso amigo Vidente, lá de Sarandi, o tal do Cailins Vidente, que acertou, ele adivinhou que ia cair o avião com o time da Chapecoense, entre outras coisas lá, lembra? Pois é, estão usando o nome dele, de dentro do presídio, para poder aplicar golpe nas pessoas, veja. O contato era feito por aplicativo de celular. Nessa conversa, o suposto golpista diz para uma mulher que é necessário desfazer um ritual de magia negra contra a vida dela. Em seguida, cobra 280 reais pelo serviço e passa uma conta bancária. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Londrina, quem se recusava a depositar o dinheiro era ameaçado. Quero que você manda, ou que você combinou comigo, ou não, que você vai ver como fazer com a sua família. Primeiro eu vou matar a pessoa que você mais ama, depois eu vou tacar fogo em todo mundo, para você ver o que vai acontecer com as pessoas por causa de você. Nunca se esqueça que você mandou o endereço e tudo o seu para mim. Tem tudo o seu aqui. Se você não pagar, vai todo mundo morrer por sua culpa, entendeu? Para pressionar as vítimas, até imagens de armas de fogo eram enviadas. Nesse vídeo, a intimidação é para o vidente Carlinhos, de Apucarana. Segundo a polícia, sem saber, os golpes eram aplicados em nome dele. E aí, Carlinhos? Acho melhor você colaborar aí, ó. Eles entram lá e convidam a pessoa, olha, eu sou o Carlinhos, manda foto minha, manda não sei o que, as pessoas falam com eles, depois pedem um número de telefone. Eles não falam por vídeo, eu só falo com as pessoas por videochamada. Eu não atendo telefone de ninguém porque eu tenho um escritório para isso. A pessoa passa primeiro para o escritório para chegar em mim, justamente para evitar esse tipo de coisa. Quando eu estou fazendo as lives, estão convidando as pessoas, como se fosse eu, por mensagem, as pessoas entram. As investigações revelaram que o golpe é praticado há três anos. Pelo menos 50 vítimas já foram identificadas. São de Londrina e de outros estados. Segundo o delegado responsável pelo caso, elas acreditavam realmente ser o vidente, porque números de celulares dele eram utilizados por criminosos. Conseguiram a portabilidade de telefones do Carlinhos. Cada vez que o Carlinhos habilita um telefone, não se sabe como, habilita o telefone em nome de outra pessoa, que é comparsa desses presos. Essas pessoas estão aqui fora do presídio. E, em seguida, as pessoas ligam naquele telefone do Carlinhos, quem atende é o preso, dizendo que vai fazer para eles a consulta, se intitulando Carlinhos. Eles pedem para que seja depositado R$ 100, R$ 150, R$ 200, em determinada conta, que as pessoas fornecem para eles o número da conta e o cartão. E aqui fora, os comparsas vão lá em retiro, tão logo o dinheiro é depositado. A polícia já identificou três suspeitos de aplicarem o golpe. São detentos da unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Por conta dessas investigações, eles agora podem responder por estelionato, extorsão e ameaça. Um deles confessou o crime. Principalmente o Jonathan, de dentro do presídio, disse que faz efetivamente e que em uma semana ele conseguiu arrecadar R$ 50 mil. A polícia ainda precisa descobrir qual o total arrecadado e para onde foi o dinheiro. Mais gente é investigada por dar apoio às ações de fora da cadeia, inclusive emprestando contas bancárias. Três aparelhos celulares já foram apreendidos, mas os golpes continuam. O Jonathan já continua aplicando o golpe. Isso quer dizer que ele tem outros aparelhos dentro da sua cela. E é difícil o controle, na verdade, porque não tem como. Celular tem em todas as penitenciárias. Infelizmente, eles entram de alguma forma tal que é impossível detectar. Doutor Algacir falou aí, ó. Delegado competente. Comprou essa bronca aí agora. Você vê como é que os caras sabem da popularidade do Carlinhos Vidente? E aí o povo começa a usar o nome dele de dentro do presídio para poder faturar em cima do cara. Pelo amor de Deus, cada uma, né? Tô recebendo...